Olá, para essa atividade da sequência 19, nós vamos trabalhar pensando e observando nessas figuras que estão aqui e lá no seu anexo você pode recortar para ficar mais fácil. Observe bem, elas se parecem? Tem como a gente separar em dois grupos? Como você faria essa separação? Vou dar uma dica, preste atenção agora nos desenhos e depois volte para fazer a atividade, tenho certeza que você vai conseguir fazer. Vamos começar pelas linhas retas. Esta é uma linha reta. As primeiras linhas retas que vamos atender são as linhas horizontais. As linhas horizontais são como o horizonte, ou como a corda deste equilibrista. Opa, tchau! Agora temos a linha vertical. As linhas verticais são como o tronco desta palmeira, ou como o pé deste microfone. Também podem ser poligonais fechados, como o triângulo, o quadrado, o pentágono, ou abertas, como por exemplo esta, que parece uma montanha. Vamos ver agora as linhas curvas. As linhas curvas também podem ser abertas ou fechadas. No grupo das linhas curvas abertas, temos as linhas onduladas, como este caminho, ou esta minhoca, eca. Nos grupos das linhas curvas abertas, também temos as espirais, que são como este caracol, ou este pirulito. Hum, que delícia! As curvas fechadas são assim, como esta pasta de água, ou como esta mancha de ketchup. Genial! Vamos revisar! Linha horizontal, linha vertical, linhas poligonais fechadas, linhas poligonais abertas, linhas onduladas, 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 linhas onduladas ou fechadas em retas ou curvas tá certo? agora haveria outra forma de separá-las? deixe aqui a sua resposta pessoal até mais